Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. A recuperação é feita pelo Arouca, está com tudo no gol. O Arouca do Santos, eu estava prestando atenção em toda a retaguarda, discutindo com o Walter. Querendo todo mundo dizer, quem é que deixou o homem entrar? Quem é que deixou o Gabriel entrar? Todo mundo discutiu, mas ele entrou com total liberdade, fazendo o segundo gol do Santos Futebol Clube. Passou pelo Rodriguinho, leva o time do Santos para o campo de ataque, bela tranquilação. Óbvio, vai para dentro do gol, pode sair do gol, é roupa, passou, é gol! O Tiago primeiro! A bola foi passando por todo mundo. Sobrou para o Tiago, o Tiago empurrou para o campo, é gol do Santos! Correu início da partida! Segura o Santos, segura a molecada Olha lá, vai chegando Pelo miúdo é o Thiago Pode cruzar, cruzou pra trás Pintou mais um do Santos Boa do Santos Uma jogada extraordinária Puxou contra-ataque Puxou pelo lado esquerdo O Bruno, veja que todo mundo vai Ele bateu pro gol No cantinho, no cantinho Fazendo o gol do Santos No quarto gol Entre o Valdir e a Pravi Essa pinta foi demais O Gilvânio Foi pro lado A bola pro outro E toda a retaguarda do time do Corinthians E o Bruno E o chamado pra fazer o quarto gol do Santos A equipe do Santos, lá vai Thiago Lá vai Thiago Vai pra dentro da grande área Ameaçou, passou Pintou É o Santos É o Santos Tiago Ribeiro fez a jogagem de integral Ameaçou e por dentro Com o pé direito Botou na frente No pé esquerdo Botou lá dentro Mais um gol na Vila Cinco para o Santos Um para o Corinthians Falaram o quê, Neto? Ó, falar o seguinte Primeiro que o Thiago Ribeiro Foi oferecido pro Palmeiras Foi oferecido pro Corinthians E ninguém quis E o Santos quis E ele veio nos donos da bola R Julia R Um jogador de motocation Tá boa Sai É